Feliz em poder estar aqui para adorar o nome do Senhor juntamente com os irmãos Quero parabenizar a pastora Hilton, a pastora Celinha Pastora, pastora Pelo lindo trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui nesta igreja Igreja do Aeroporto é uma igreja que marcou Eu estou com a voz bastante cansada Mas vamos adorar o nome do Senhor nesta noite Se coloquem em pé, por favor Vamos juntos adorar o Senhor Aleluia Aleluia A minha avó Felícia, gente Que é a violera aqui, né? Minha querida vovó A Raquel, Misa Deus abençoe Vamos louvar o Senhor Aleluia Quem impedirá o agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que cometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo o que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Aleluia Olham para mim Já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus É o Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em sua vida decretou Você crê? Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem abedece aqui embaixo A meia por cima Agora é o Senhor Quem impedirá O agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que cometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Aleluia Tudo que eu vivi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Aleluia Ninguém vai impedir o agir de Deus Na sua vida Ele vai fazer o impossível Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucada Você tem que continuar Quem abedece aqui embaixo No muito Deus acrescentará Eu vou dar a volta por cima O agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que cometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, chegou a te chorar Eu vou dar a volta por cima Como uma lição Eu vou dar a volta por cima Aleluia É profético Vai virar Adore Vai virar A página da tua história Meu Deus Vai virar O teu casamento A tua vida financeira A tua vida espiritual A tua vida A vida da tua família A página da tua história O meu Deus Vai virar Para baixar a minha cama Quando a maçuliana Ela vai A página da tua história Meu Deus Vai virar Para baixar a minha cama Vai virar Vai Vai virar Vai virar A página da minha A tua história E o meu Deus Vai virar E o meu Deus A página da tua história E o meu Deus Quem me retirar O agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir O que cometeu Eu vou dar a volta por cima 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 Obrigado.